Irei interpretar de letra de Gil Deison Pereira e música de Cristiano Scheder, Retrato de Solidão. Cá na solidão do rancho, este é o meu retrato, num abandono total, tocando a vida de fato, batendo amargos, lavados, pelos cantos sem serventia, como se eu fosse a tapera, dentro da casa vazia. Nada além da saudade, hoje por aqui resisti, até o Cusco a que tolce. Nesse meu mundo mais triste, e desde o rancho ao galpão, Tudo já perdeu essência, ficando só o silêncio, no vazio de alguma ausência. A solidão já fez morada, arranchou-se em toda parte, no sossego da varanda, Nas horas calma do mate, é parceira, bela, lida e fiel. Companheira no catre, é parceira, bela, lida e fiel. Companheira no catre, é parceira, bela, lida e fiel. Mas o pior da solidão não é visto num retrato, pois a dor de quem a sente é um sofrimento Abstrato, então quem quiser saber, essa dor que hoje eu sinto, reparem no meu retrato Com sorriso já extinto Solidão já fez morada, arranchou-se em toda parte No sossego da varanda, nas horas calmas do mate É parceira pela lida e fiel Companheira no catre É parceira pela lida e fiel Companheira no catre Muito obrigado